Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente e sejam todos muito bem-vindos ao Debaixo das Asas. Você tem um dia incrível, um dia abençoado, um dia extraordinário. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com outras pessoas, principalmente. Hoje nós vamos fazer uma leitura importantíssima. Vamos trazer uma lembrança aqui, que tem que estar viva dentro de você. Eclesiastes 12, 1, 7. Leia comigo e faça uma reflexão muito profunda, assim, profunda mesmo. Não vamos ler por ler, vamos meditar. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Lembre-se, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se. Lembre-se dele antes que o sol, a lua, as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que as suas pernas comecem a tremer. E antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar. E antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje, você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que os seus cabelos fiquem brancos como amendoeira em flor. E você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo. Seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de ser o Criador agora. Enquanto você é jovem. Antes que o fio de prata da vida se rompa. E antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a rondana se parta junto ao poço. Pois estão, pois então o pó voltará à terra e o Espírito voltará a Deus que o deu. Eu termino dizendo, lembre-se de Deus agora. Lembre-se do seu Criador agora. Tudo que nós lemos aqui em Eclesiastes. Não é se eu concordo ou não concordo. Se vai acontecer ou não. É fato, é real. Tudo isso vai acontecer. E nós precisamos nos lembrar do nosso Criador agora. Lembre-se enquanto você é jovem. Lembre-se enquanto você tem saúde. Lembre-se enquanto você tem os seus sentidos todos aguçados. Visão, audição. Lembre-se enquanto seu corpo está forte. Lembre-se do seu Criador. A hora de lembrar do Senhor é agora. Lembre-se do seu Criador. Pense nisso e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E leve-as a lembrar do seu Criador enquanto há tempo. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus. Que essa mensagem possa tocar profundamente os nossos corações. E que nós possamos nos lembrar do nosso Criador. Agora. Enquanto jovens. Enquanto a vida. Enquanto a saúde. Enquanto a energia física. Enquanto há tempo. Que nós possamos nos lembrar do Senhor. Agora. No nosso vigor. No tempo da prosperidade. No tempo da abundância. Como também. No tempo da dificuldade. Que nós possamos nos lembrar do Senhor. Em todo o tempo. Porque a vida. É como um sopro. É como um sopro que aparece. Por pouco tempo. E de repente. Desaparece. Mas que nós possamos o tempo todo. Lembrar do nosso Criador. Porque. A maior parte. Da nossa existência. Ou a nossa. Eternidade. Nós vamos passar com o Senhor. Nós precisamos lembrar do Senhor. Agora. Agora. Em carne. Agora. Na vida terrena. Por isso estamos aqui. Lembrando. Do nosso Criador. Obrigado por essa oportunidade Senhor. Abençoe a todos que recebem essa mensagem. E que ela possa tocar profundamente. Nos corações. É o que eu peço. E te agradeço. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. E lembre-se do seu Criador. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.